É, realmente, o único que nós tivemos essa notícia, que não é boa, né, do primeiro óbito pela Covid-19, era de um senhor que estava hospitalizado na cidade de Erechim, né, de Lagoa Erechim, mas também esse senhor, ele também tinha outras comorbidades, outras doenças, né, mas, claro que se não vem a Covid-19, teria esperança de se viver, talvez, mais, né? Era do grupo de risco? Sim, era grupo de risco, setenta e setenta e um anos, tinha ele, se eu não me engano, setenta e um anos, e aí, Ademar, a gente tem feito um trabalho até pra colocar pros ouvintes e também pra conhecimento, né, a princípio, Capão Bonito não tem contaminação comunitária, os casos que nós temos aqui, provavelmente o primeiro que foi era um um servidor da saúde, que já estava recuperado, né, com grande chance de ter contraído em Passo Fundo, ele viajava e esse senhor possivelmente tinha contraído, ele já estava hospitalizado, né, por outras, fez uma cirurgia mais ou menos uns quinze dias atrás, e estava hospitalizado em Passo Fundo, depois ficou mais um tempo hospitalizado em Lagoa Vermelha, a possibilidade de ter contraído, a gente imagina que foi dentro do próprio hospital, aí os outros dois casos que nós temos aqui, um que é uma outra, um familiar desse senhor, né, que está em monitoramento isolado, está no quadro estágio, e a quarta pessoa é uma senhora também de média idade, de torno de quarenta e cinco anos, aí, e ela reside, na verdade, em Lagoa Vermelha, mas como ela faz um pouco tempo que fez a sua mudança para Lagoa Vermelha, ela entrou por Capão Bonito do Sul, porque o cadastro dela da saúde está todo aqui. Então, hoje, o quadro é esse, né, temos ainda oito suspeitos e treze pessoas monitoradas pela nossa equipe. Sim, essa é a situação do momento. É, na verdade, está controlado, né, mas a gente pede para a situação, toda vez que a gente fala, reforça, o pessoal use máscara, tome os cuidados básicos, que ele não tome chimarrão junto, assim, faça aquilo que é necessário, né, porque são medidas simples, claro, que a gente anda até mesmo angustiado, né, usar máscara é uma coisa que angustia, que parece que falta ar, mas não adianta, nós temos que usar ela direto, todo dia, saiu de casa sem estar em máscara. Mas tem notícias boas, e são várias, não é mesmo, o prefeito município adquiriu uma retroescavadeira nova. É, sim, essa semana nós entregamos, então, para a Secretaria da Agricultura esse equipamento novo, que é para reforçar, então, a Secretaria da Agricultura no atendimento aí ao órgão do campo. A passagem de caladeira, ela custou 220 mil reais, 110 mil reais provenientes de emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira, do MDB, e 110 mil reais de contrapartida do município, então, foi uma compra meio a meio. É um processo que demorou bastante, eu digo-se de passagem, porque nós esperávamos contar o equipamento há mais de um ano, mas os trâmites burocráticos, tanto aqui junto à Caixa, como lá em Brasil, vai atrasando. Mas está aí a disposição, já está trabalhando, e agora a gente consegue suprir uma demanda que nós tínhamos, que é de estar fazendo atendimento, fazendo ações de melhoria nas propriedades dos pequenos agricultores. Então, tem duas regras agora trabalhando direto na Secretaria da Agricultura. Outra notícia, Demar, que é muito importante a gente frisar, é o trabalho fortíssimo que estamos fazendo de recuperação, obras nas estradas, nas estradas do interior. Nós estamos com a nossa equipe do município trabalhando na estrada que dá acesso ao município de Esmeralda, na estrada das artérias principais do município, estão lá já uns 15 dias trabalhando, e temos ainda uma equipe terceirizada trabalhando na estrada que liga Capão Bonito até a BR-285. Para vocês saberem o ponto, a estrada passa do Machado, ela passa pela encruzilhada São Sebastião e sai lá no estilo do BOC, lá em cima na 285, depois de Barretos. Então, ali é uma estrada que foi terceirizada, porque se não fizéssemos isso, a gente não teríamos perna para estar atendendo aquele pessoal ali. Então, nós pegamos o dinheiro do ITR, e é importante destacar para o nosso ouvinte, que o dinheiro do ITR está sendo aplicado em ações para aqueles que contribuem, que é o produtor rural que recolhe esse importante imposto, e estamos aplicando todo ele ali naquela estrada para proporcionar uma melhoria significativa nela, alargando, engueirando e cascalhando. Outra importante ação da administração municipal de Capão Bonito do Sul, o prefeito Felipe, a pavimentação de ruas. Opa, isso é transformação, Ademar. Está muito bonito o trabalho que está sendo realizado. Sempre, toda a tarde, eu passo nas obras para acompanhar a evolução. As obras na entrada da cidade, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nós temos um projeto ali que ele tem previsto duas etapas. Essa primeira etapa é a pavimentação com peixes de duas ruas, que se está finalizado, só falta os retoques, a cancha do passeio público, porque as ruas já estão finalizadas as duas. Então, nós já estamos nos organizando aí para trabalhar a segunda etapa, né? O projeto está pronto, nós já estamos trabalhando agora na canalização fluvial dessas outras duas ruas. Mas o pessoal do bairro lá está muito contente, porque é uma verdadeira transformação do sair do barro, da poeira, das dificuldades. A gente até fez as fotos do antes e depois de encher os olhos. Ficou muito bonito. E aí nós temos mais uma obra de pavimentação, aí é com um asfalto quente, um asfalto de extrema qualidade. E nós aqui temos que fazer asfalto com uma base, Ademar e o Vinicius. Uma base, assim, praticamente de uma BR, porque nós temos um trânsito de caminhões com grãos aí muito grande. Então, caminhões aí com 90 mil filhos, com 100 mil filhos. Então, tem que ter uma base muito forte para que daqui 3, 4 anos, quem estiver à frente da gestão não esteja aí com problemas, né? Com danos nessa pista. Então, ali está sendo feita a rua que a oportunidade da Avenida Brinja, em Bolsornego, até o Granileiro, a loja da Cotrijal. E depois a outra rua, que atualmente é uma rua sem denominação, mas a Câmara de Vereadores já está trabalhando aí para colocar ali uma denominação dela. E ela liga até o cemitério municipal. Então, ela beneficia a Casa Mortuária, passa ao lado do terreno onde vai ser construída a futura prefeitura, né? Então, é uma rua ali que vai dar uma melhoria bastante grande, e principalmente para o cemitério municipal, porque tem as pessoas que ficam ali, que podem eliminar aquele barro, aquela sujeira, aquele pó, né? Então, vai estar muito bom nessa hora.